Olá pessoal, bem-vindos! Uma pequena mudança de cenário, e hoje vamos falar sobre o filme Esquadrão Suicida. Mas esse filme é um filme que tinha muito hype na internet, e quando ele saiu a crítica simplesmente detonou o filme. Falou que o filme é muito ruim, que é horrível, e que inclusive eles chegaram a comparar, aliás, falaram que é pior do que o Quarteto Fantástico, aquele último Quarteto Fantástico que saiu, que é horrível, muito, muito ruim. Bom, o filme é tão ruim assim, ele é bom, vamos analisar um pouco. Não vai ter spoiler, tá? Não se preocupem se vocês estão com medo do spoiler, não vou dar nenhum spoiler. Bom, a história do filme, a história do filme é bem simples, são metahumanos, metahumanos são, digamos, pessoas que têm poderes especiais, habilidades especiais, mas essas pessoas são, digamos, não tão boazinhas, inclusive eles estão presos. e uma agente do governo quer pegar essas pessoas e fazer como se fosse um... trabalhar para eles, para o governo. E principalmente depois que esse filme acontece, depois do Batman vs Superman, que acontece bastante coisa, então eles estão com medo de que apareça um ser que nem o Superman e queira matar todo mundo, né? A história é bem simples, não é muito complexa, que eu gostei. Agora os personagens. Primeiro tem o Will Smith, que é o Deadshot, o Will Smith tem aquele carisma dele, sempre, ele tá muito bom no filme, né? Atuação excelente, se você gosta do Will Smith, você vai gostar do Deadshot nesse filme. Tem a Margot Robbie como a Harley Quinn, eu gostei dela, gostei bastante, gostei do personagem, gostei da atriz. A Harley Quinn, que é a namorada do Joker, ela é bem louca, mas não... ela é completamente louca. Ela tem problemas psicológicos. Eu achei que a personagem ficou legal, a atriz também ficou legal. Temos a Viola Davis, que é a Amanda Waller. A Amanda Waller é a pessoa do governo que quer controlar esses assassinos, psicopatas, ladrões. Atriz muito boa, personagem também muito boa. Ela é como se fosse uma vilã. Ela é aquela pessoa que você ama odiar, porque ela é ruim. Ela tá fazendo coisas contra os nossos personagens, que a gente gosta. Mas, assim, ela é tão boa que a gente não consegue odiar ela. Quer dizer, a gente odeia ela, mas a gente ama odiar ela. Então a gente acaba não odiando ela, a gente quer ver ela, a gente não quer que ela morra. Mas a gente quer meio que ela morra. Então, eu gostei muito dela. E o personagem que me surpreendeu, que eu não pensei que ia ter tanta profundidade, é o Diablo. Que é o cara que solta fogo. Eu não pensei que ele ia ser tão profundo assim como foi no filme. E eu gostei, me surpreendeu. Os outros personagens são simplesmente pra... Um pouco de filler, né? Só pra ter os personagens ali. O Capitão Boomerang, que... Ah! A Katana... Tá no filme ou não tá no filme? Não achei que eles tiveram tanto assim, profundidade. Também tem o Killer Croc. Eles não tiveram muita profundidade, não tiveram muito desenvolvimento. E tudo bem, porque tem muitos personagens já no filme. Então, se eles dessem mais profundidade a todos os personagens, o filme é só falar de backstory. Tem história. Então, tudo bem. Isso eu não achei ruim. Agora, uma coisa que eu não gostei no filme é o vilão. O vilão... Não vou dar spoiler. Ou mesmo que eu quisesse dar spoiler, eu nem sei o nome do vilão. Só pra vocês verem... Tem... É, não posso dar spoiler. Tá. Então, vou falar isso. Não gostei do vilão. Não achei que... O vilão... Não achei... Não gostei. Não gostei. Realmente, não gostei. Não conhecia, não conheço ainda o vilão. Não sei quem ele é. Não conheço nos quadrinhos. Ele nunca apareceu em nenhum filme que eu tenha conhecimento. E eu não quero saber mais sobre esse personagem. Né? O vilão. A vilã... Gostei no começo. E no final, acabei não gostando. Mas não vou falar muito. E continuando em personagens, tem o Janet Leto. Que é o Joker. O nosso Coringa. Bom. Muita gente tava comparando, né? Esse Coringa. Com o outro Coringa do Nolan. Não dá pra comparar. Né? Não dá pra comparar. Por quê? Porque... Eles são, digamos, Coringas diferentes. Primeiro, são autores diferentes, né? O Heath Ledger, infelizmente, morreu. E ele não conseguiu fazer outro Coringa. Só que, o que que é diferente? O personagem é totalmente diferente. Digamos, o Joker tem, digamos, três tipos de personagem. Ele tem um, que é um Joker mais brincalhão. Que faz pegadinhas, que é mais leve. Esse Joker, ele apareceu nos quadrinhos, quando não podia ter muita violência em quadrinhos e tal. Então, ele é um Joker, assim, mais brincalhão mesmo, né? Menos psicopata, psicótico, né? Louco. Temos, também, o Coringa do Heath Ledger. Que é um Coringa totalmente psicopata, totalmente louco, completamente insano. Quer matar o Batman. Na verdade, ele quer que o Batman mate ele. Esse é o objetivo. Ele quer fazer que o Batman mate. Então, o objetivo dele é que o Batman mate ele. Ou ele matar o Batman. Um dos dois. Ele é completamente louco, completamente insano. Esse Joker, ele é um Joker, assim, chefão da máfia. Um Joker dono da boca. Um Joker, assim, bandidão. Bandidão, assim, de querer roubar coisas. De ter lacaios, né? E ele... É louco, é loucaço. Mas ele ainda é tão insano. É uma pessoa que você consegue sentar e conversar. Enquanto, digamos, o Joker psicopata, você não consegue sentar e conversar com ele. Né? Ele vai fazer o que ele quiser. Esse Joker, ele... Parece que ele, assim, segue um pouco a razão. Ele não é tão louco, tão psicopata, tão... É... Insano. Não gostei muito desse Joker. Eu prefiro Joker psicopata insano. Mas, assim... É... O Jared Leto fez... Um bom personagem, sim. Eu gostei da atuação dele. Não gostei do tipo de personagem. Tá muito, assim... Tinha fã da máfia. Muito... Não insano. Não gostei muito do personagem. O Jared Leto fez um trabalho excelente. Gostei dele como ator. Agora, o personagem, honestamente... Não gostei muito. Não que eu odiei. Não assim que... É... Ah, é horrível, horrível. Não, não é horrível. Mas... Tem... Tem tipos de Joker melhor. Que eles também tem pior. Mas é isso. Então... A crítica tá arrebentando esse filme. Tá falando que esse filme é horrível. E o que que eu achei? Bom, vou dar uma nota. Minha... Minha nota vai de 0 a 10. 0 seria um filme horrível. Então, se você não assistir, de jeito nenhum. Se tiver passando na TV, você joga alguma coisa na TV. De tão ruim que é o filme. 5 é um filme mediano. Filme médio. Porque... Se você assistir, se você não assistir, tanto faz. 10 não é um filme perfeito. Porque não existe filme perfeito. Mas é um filme que você tem que assistir. Que eu recomendo pra todo mundo. Então, esse filme, eu vou dar um 6. Parece que é uma nota baixa, mas não é. 6 é o quê? É um pouco acima da média. E aquele filme um pouco acima da média... Se você gosta... Desse tipo de filme, né? Com... Super-heróis, né? Ou... Super-finões. Filmes com anti-heróis e tal. Você vai gostar desse filme. Se você não gosta disso. Se você não tá gostando dos filmes... Da DC, se você não gosta de filme de herói... Se você não gosta dos filmes... Com anti-heróis. Filmes que tem bastante personagem. Filmes que tem personagem que você não conhece. Você não vai gostar desse filme. Então, por isso que eu tô dando um 6. É um filme que... Eu gosto desse tipo de filme. Conhecia bem pouco... Alguns personagens. Na Oda de Short eu conhecia um pouco. A Amanda Waller eu conhecia. A Harley Quinn e o Joker eu conhecia. O Kierroki também conhecia um pouquinho. Então... E eu gosto desse tipo de filme. Então eu gostei. Eu fui. Me diverti. Achei legal. Não é um filme que eu assistiria de novo no cinema. Mas é um filme que eu não me arrependi de ter assistido no cinema. Então por isso que eu tô dando um 6. Um pouco acima da média. É um filme que se você gosta, vai assistir no cinema. Se você não gosta... Espere sair no DVD. Espere sair na TV. Ou nem assiste. Porque se você não gosta desse tipo de filme... Você talvez não goste desse filme. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha review. Até a próxima.